E aí, de boas? Tranquilo? Então, nesse vídeo que a gente vai tocar aí é o CSS ali do nosso Node Card, do nosso componente que a gente acabou de criar. Então, bora fazer, né? Deixar o número bonito, um tracinho embaixo e o card. Bora? Partiu, vamos lá. Então, o que a gente tem que fazer aqui primeiro, o que eu vou fazer é o número, né? Vamos digitar o título. Vamos digitar o primeiro. Então, eu vou botar o Ctrl-B aqui, vou criar um componente novo. Vou chamar aqui de Node-Card.css. Vou dar um Enter, ponto Node-Card. E aí, o que eu vou fazer é pegar do Node Card, apenas a real, do Node-Card. Vou pegar aqui o Title. E vou estilizar o Title para ficar igualzinho o que está no nosso Layout aqui. Vamos ver como é que está o nosso Layout. Cadê aqui? Aqui o nosso Layout. Nosso Layout, a gente tem aqui o título, né? Chavoso aqui. Bonitão. Então, vamos aplicar todas essas características do título aqui. Weight de 200, font-size é 25. Então, vamos aplicar aqui o fonte-size, 25px. Perfeito. Agora, o que mais que a gente pode fazer? Até o font-weight aqui, né? Font-weight aí de 400, na felicidade. E o color, né? O color é esse aqui. Deixa eu copiar o color. Pronto. Então, a gente põe aqui, ó. O nosso color, dois pontos, lasanha, Ctrl-V. Acho que é isso. Salvou aqui, volta lá no navegador. E não vai funcionar. Pera aí, que eu esqueci de importar, né? Vamos importar aqui o nosso CSS maroto. Deixa eu dar um Ctrl-B. Escrever link. CSS barra components. Barra Node-Card. Salvou. Volta no navegador. E dá um refresh. Vamos ver se já está funcionando o nosso cartão, olha. Funcionou ali bonitinho, ó. O tamanho da fonte e tudo. Mas não está com a fonte correta. A gente tem que mudar a família da fonte também. Igual a gente fez com o componente title. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó. Vou voltar aqui no nosso CSS. E vou procurar, vou dar um Ctrl-P. Procurar o main title. Main, opa. Componente main title. Que a gente usou aqui a família de fonte diferenciada. Vou copiar essa família de fonte. Voltar ali, ó. Apertando Alt-2. Nosso Node-Card. E dar um Ctrl-V. Aplicando a família de fonte correta. Agora sim. Agora vamos ver. Opa! Já está um pouco mais chavoso aqui, ó. Está mais perto da realidade do rolê aqui, ó. Agora o que eu quero fazer é deixar um debaixo do outro e centralizado, né. Já deixar todo o componente aí preparado. Ah, não. Vamos criar um cartãozinho primeiro. Antes de centralizar. Vamos criar esse card aqui, ó. Qual que é a largura do card, né. Na verdade é mais fácil, né. Quanto que tem de padding aqui, ó. Vamos ver. 20x20, ó. Do lado direito. E tem uma altura aqui já definida de 140. Então é isso que a gente vai fazer. O Node-Card vai ter um height ali de 140px. E um padding no lado esquerdo de 20px. E um padding no lado direito também de 20px. Salvou. Volta lá no navegador. Está certinho, né. Não é esse elemento. Vacilei. Na verdade é a imagem, né. Deixa eu ver aqui. Cadê a nossa imagem? Cadê? Cadê? Deixa eu pegar aqui o nosso HTML. Deixa eu voltar lá. É imagem marota, não é? Deixa eu ver se é isso mesmo. É imagem. Isso aqui eu não consigo, né, colocar na própria imagem. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não vou conseguir colocar o background, né. Na nossa imagem. Vamos tentar. Vamos tentar. Eu acho que não dá para aplicar esse background aqui maroto, ó. É, eu vou mudar o tamanho da imagem. Eu não posso mudar o tamanho da imagem. É, eu vou ter que colocar uma div aqui, ó. Na real. Para envolver a nossa imagem. Lembrando que a div não tem valor semântico. Então não tem problema nenhum. E o class do logo aqui, ó. Não vai para a imagem em si. Vai para a div. Olha lá. Aí a gente vai aplicar essas regras. Direto na class do logo, ó. Então na class do logo. Aí vamos aqui, legal, ó. Deixa eu descer aqui. Ponto. Node-card. Ponto. Aí a gente aplica aqui o nosso logo. A bigode, a bigode. Eu vou aplicar aqui o width. Perdão. Um rate de 140, né. 140 px. E depois a gente aplica aqui uma borda também. Deixa eu ver quanto que é a borda lá. Além do padding, né. Deixa eu aproveitar e já pegar a borda. A borda é de 5 px e é preta. Então 5 px, solid na cor preta. Lasanha 00 e sucesso. Agora sim a gente põe o nosso padding. O padding left de 20 px. E o padding right também de 20 px. E por último, a gente pega a cor. Essa cor chavosa aqui, ó. Um background chavoso ali. Background, traço color, dois pontos, lasanha, ctrl V. Opa, faltou um ponto e vírgula do amor. Ponto e vírgula do amor. Volta ali e, opa, já tá ali, ó. A única coisa ruim aí, né, é que não rolou uma adaptação feliz, não tá centralizado o logo. Tem uma largura doidora. Eu gostaria que a largura ficasse baseada no conteúdo, né. Então pra resolver tudo isso, o que a gente vai fazer? Eu vou usar um display no pie, ó. Um display aqui, flex no pie, top. Aí isso já vai deixar o elemento um do lado do outro. Não é exatamente como a gente queria. Mas já deixou disponível ali, disponibilizado o local web, o logo todo bonitinho. Só que o logo não tá centralizado no sentido vertical aqui, né. Como que a gente vai fazer pra centralizar o logo agora? Depois centraliza os dois elementos. A gente coloca também um display aqui, ó. Um display flex na felicidade. E não vai mudar muita coisa assim, ó. Tá vendo? Não mudou. Só esticou o elemento porque é o padrão. Mas a gente quer que no sentido vertical não estique. Que esse é o padrão. Centralize. Pra não esticar aqui ao padrão, a gente tem que mudar a propriedade Align Items. E a gente põe aqui como center. Aí a gente vai mexer com o eixo vertical. Na verdade, com o eixo principal, né. O Main X. Por que que é o eixo principal? Se a gente rotacionar, né. Se a gente mudar aqui. Lembra sempre disso, né. Mudar o flex direction pra column. No rolê? Pra column aí. Você acaba mudando. Pra esse Align Items, ele vira o horizontal. Porque você rotacionou o eixo. Beleza? Do display flex, ó. Tanto que não tá mais centralizando, beleza. No eixo vertical. Aí pra trabalhar com o eixo vertical, se eu tivesse feito isso, eu teria que trocar aqui e usar um justify content center. Beleza? Que aí agora o justify content center ele inverte o eixo. Lembra sempre disso. Toda vez que você troca o direction, troca o comportamento das propriedades. Beleza? As propriedades que estavam no eixo horizontal, vira isso vertical e vice-versa, né. E o contrário também é verdade. Na verdade é isso que eu queria falar. Mas nesse caso a gente não precisa de tanta propriedade assim. Só o Align Items mesmo. Dois pontos center. É o suficiente pra resolver o nosso problema, ó. Resolvido. Agora a gente tem que deixar novamente o título, né. O título que na verdade é que é só o ano. Deixar em cima, né. Como já tava sendo feito anteriormente. Pra fazer isso, agora sim eu quero mexer com flex direction. Então flex direction. Aí a gente põe como column. Pra ficar tudo na mesma coluna. Top. Ó lá, já ficou legal. Só que agora esticou, né. Porque o padrão é sempre esticar. O que eu quero fazer é garantir que vai ficar centralizado, né. Entre eles. Então vamos colocar aqui, ó. Um justify. Se eu quero no sentido horizontal, certo. Ah, é o Align Items. O Align Items. O legal é assim, você pode errar. Mas tenta saber mais ou menos o que você tá fazendo, ó. É isso mesmo, ó. Ainda acertei. A gente já tem aqui o posicionamento correto. Agora eu só preciso de um espaçamento entre o 2012 e o logo. Então vamos aplicar esse espaçamento aqui. Vamos ver o quanto que é. Daqui até aqui. 50. Então a gente tem aí uma margem. É bottom. De 50 px. Na felicidade. Vamos ver se já resolve o nosso problema. E a gente tem uma linha imaginária aqui, ó. Tá vendo? Essa linha imaginária a gente vai criar agora. Bora criar essa linha imaginária já. Como é que a gente cria essa linha imaginária? Eu tenho que criar aqui nesse card. Como é que eu crio um elemento do lado do CSS em si, né. A gente já tem um elemento aí chamado node-card. Dois pontos. Dois pontos. Aí você pode usar tanto o after ou o before. Eu vou usar aqui o before. Beleza? O dianteiro, o antes, né. Aí a gente aplica aqui um content. Dois pontos vazio. E eu só quero ver se esse elemento já foi criado. Vamos ver se a gente consegue criar ele, ó. Top. É esse A. Esse A vai virar de alguma maneira aquela linha marota. Beleza? Eu deixei você curioso top. Mas isso a gente vai fazer no próximo vídeo. Fechou? Então é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Como que realmente a gente disponibiliza todos os elementos. Cria a caixa. Você reparou que é tudo com calma, né. Você pensa em cada elemento de forma isolada. Eu não sei fazer tudo de uma vez. Eu fiz primeiro o título. Aí depois eu fiz o cartão. Aí eu tentei acertar o cartão pra cabeçartinho na caixa. E não é um chute aqui. Eu testei antes. Eu não testo antes nada. Eu gravo ao vivo, né. Eu gravo todo o conteúdo ao vivo. O que eu tô fazendo é testando. E eu sei como funcionam as propriedades. O que você tem que testar bastante é o conhecimento sobre as propriedades. Tudo que eu falo das propriedades é muito mais importante do que copiar o código. Prestar atenção. Ser crítico. Ver se você entendeu. Aplicar em outros contextos. Isso é muito mais importante. Quando eu digo outro contexto, é outro layout. Tenta fazer outros layouts diferentes, né. Já dei essa dica várias vezes. Mas é importante que você entenda. Tem que identificar outros layouts. Não basta identificar o do curso. Porque o curso eu tô narrando pra você, né. Aí é mais fácil implementar. Belezinha? Então é isso. Nesse vídeo é isso. Valeu, brigadão. E bora pro próximo.